É isso aí pessoal, chuvinha agora à noite aqui na cidade de Queimadas, já tem mais ou menos pessoal, são umas 40 minutos para uma hora que está chovendo, a quantidade de água que já desceu aqui na rua, olha que maravilha, chuva boa viu, estava precisando, fazia um bom tempo que não tinha chovido, está relampiando, está trovejando, fechou o tempo pessoal, fechou o tempo mesmo, olha como é que está aqui, cidade de Queimadas agora, dia 27, sábado dia 27 de março, agora à noite, desde mais ou menos, olha só como é que está relampiando, tem mais ou menos uma hora pessoal, que está a chuva, dá uma paradinha, depois começa de novo, é meu irmão, tudo é no tempo de Deus, não é verdade? Tudo é no tempo de Deus, olha aí como é que está, olha, esse é o registro aí para vocês, chuva, fazia quase um meio que não tinha chovido pessoal, quase um meio que não tinha chovido forte né, dando umas garoinhas muito pouco, mas não dava nem para molhar a terra, mas aí ó, bastante água já está escorrendo, está filmado outro ângulo aqui para vocês, olha só o relâmpago, o relâmpago que deu agora, vamos ver se a gente consegue capturar mais um aqui né, é, mais um aí ó, olha como que está essa rua aqui pessoal de chuva, olha só essa rua aqui como é que está ó, muita chuva, é isso aí, o tempo fechou aqui na cidade queimada, bastante chuva mesmo, olha as relâmpagas, engrossou novamente essa, engrossou novamente, eu acho que vai ser a noite toda hoje né, olha como é que está de água ali, olha as relâmpagas, é, não está água na rua aí ó, não está água na rua aí ó, E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.